Galera, antes de começar o vídeo, eu vou mandar os salvos aqui, porque eu não mandei o vídeo, né? Porque esse vídeo que eu gravei antes do episódio 2 sair, então eu não mandei os salvos, beleza? Então eu vou mandar os salvos que vocês pediram lá no episódio 2, a lista tá grande, hein? Salve pro LucasGamerPlay, é nóis! Antônia Souza, Aleph Souza, Luiz Bernardo, Bernardo Schneider, ó que sobrenome da hora, hein, mano? Bernardo Schneider, é nóis! Pedro Mora, Robert Luiz, o grande ADM lá do grupo, mano! Inclusive, eu pedi pra vocês passarem lá no grupo, se vocês quiserem, né? O primeiro link é a descrição, entra lá porque o grupo tá muito da hora, mano! Moisés Gamer, Deiliane Lima, Gabriel Oliveira, Jonathan Souza, PS2 Maluco, Matheus Player, Icaro Gamer, Lu Ribeiro, Gustavo Souza e Danilo Silva! Nossa, hoje a lista tá lá cheia, hein, mano? Durou um minuto só esses salvos, hein, mano? Isso é louco! Então se você quiser salvo, deixe aí nos comentários que no próximo vídeo eu mando, beleza? Beleza? Sem problemas, agora vamos lá pro vídeo, é nóis! Fala, galera! Tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte, né, galera? Estamos de volta aqui no Mostrolato de PS2 e vamos lá dar continuidade à nossa série, beleza? É, infelizmente estamos com a setinha azul aqui, né, mas vocês viram que pudemos fazer um belo estrago no vídeo anterior. Mesmo com a setinha azul, é... É, jogamos bem demais, né, chegamos na área e tal, tocamos a bola. O time quando veio de resultado bom, é, jogou bem melhor, né, do que quando veio com empate ou perdendo. É, então dá pra ver aí que o time tem uma certa diferença quando já vem de vitória, né? A gente veio de empate, mas... Bom, vamos ver, né? Não sei se só de derrota que ele vem mal, aí se vem de empate vem mais ou menos, se vem de vitória vem bom. Nem sempre é assim, mas... Né? Às vezes é, no início, pelo menos é assim. Bom, vamos lá então. Partiu aí nesse jogo contra o Wolfsburg fora de casa. E... Setinha azul, cara. Mas vamos ver, vamos ver. A gente pode fazer uma coisa aí sim. Não sei o que, mas... Vamos ver, vamos ver. Partiu aí. Grande jogo contra o Wolfsburg. Bora. Ó, Jack. Que isso, mané. Isso sempre acontece, quando pega a bola o notebook tá mais travado. Engraçado que nunca acontece, né? Justo quando eu pego a bola acontece isso. É de boa, mano. De boa. Isso aí, então. Boa, consegui passar ainda. Só fazer, filho. Ah, chuta pro alto, cara. Tem uma boa potência de chute. Podia ter chutado no outro canto. Valeu, Brasovski. Chutou, boa. A gente já chutou de boa. Não veio tocado pra cá, mano. A máquina toca pra frente, mas não tem ninguém lá, porra. Opa, roubei. Ah, velho. Pô, os caras chegam muito rápido. Era pra eu ter puxado pra trás aqui assim, ó. Eu puxar pra trás, depois eu bater pro gol. O cara chegou muito rápido, mano. Que isso. Ah. Chutou. Isso, tocado, fominha. Que opção aqui, mano. Contou uma posição boa e o cara nunca toca, velho. Olha só, Mario Gomes chegando. Ui, boa defesaça. A bola tá passando por cima já, mano. Se passasse ali. Isso é um golaço do Mario Gomes. Aqui tem goleiro também, né? A bola tá chegando até agora, observem só. Boa. Vai, sai, filhote. Demorou muito. Comeciou. Ah, fui tocado. Bate. Ah, mano. Os caras demoraram muito fazer uma coisa. O que tá vindo aqui pra mim? Oi, ah. Mano, a gente precisa só de um gol, velho. Não tá garantindo a vitória, sei lá. O geral passou direto da bola. Aqui pra mim, mano. E os caras sempre cruzam. Ah, me ganhou no equilíbrio se não tivesse ganhado, hein. Os caras sempre cruzam dali, velho. Tem que criar uma jogada direito. Boa. Vai, filho. A máquina é muito safada. A gente não vem não marcar mesmo o boneco tomo fraco, velho. É difícil ele vir pra cima e marcar. Ele ficou correndo do lado, tá ligado? Marcação direta mesmo, a gente não faz. Agora eu vou sair, certeza. O boneco já cansou, já. Setinha azul também. Então, né. Isso é bem... Muito... Manjado, já. Não, pior que a gente poderia ter feito muito gol, tá ligado? A gente perdeu muita chance mesmo. Aí isso me dá mais raiva. Tá bom, pelo menos eu tirei um 6. Uma nota boa. Mas se eu continuar com essa setinha aí, cara, não vai dar pra jogar direito, não, cara. Aí o bagulho vai ficar doido. Não vai dar pra fazer nada. Vai ficar só 0x0 e derrota. 0x0 e derrota. A máquina não aproveita a chance que elas têm, cara. Que eles têm. É muito estranho. Só eu não vai dar pra jogar... Levar o time nas costas, não. Até porque com essa habilidade não vai fazer nada. Os caras tem habilidade, mas não faz nada. Olha aí, cara. Por que essa setinha aí me persegue, cara? Eu tenho que não ficar com raiva, cara. Mas, pô, se eu continuar assim não vai dar, não. Não vou conseguir me segurar, não. Vou começar a dar uns rage aqui, porque... O bagulho vai ficar doido. É chato, né, cara? Ficar assim toda hora. Eu falo, agora eu vou melhorar, agora eu vou melhorar. Não vou dar mais rage. Mas, pô, ficar com esse negócio de setinha azul direta desde o primeiro episódio assim, cara. Pô, deixa eu ferrar, mano. Aí não vai dar pra segurar, não. Beleza, bora lá então. O jogo contra o Augsburg. Em casa. Partiu, hein, velho. Como é que a gente faz alguma coisa aqui agora? Tô vendo isso daqui. Vai, fi. Isso, boa. Eu dei na marcação, velho. Ah, não, cara. Pô. O que isso acontece? Ah. Tá bom, tá bom, tá bom. Tomei a gente tá indo. A gente tem que continuar, velho. Pode perder esse ritmo de jogo, não. Nossa, que caneta, Edupare. Que isso. Boa. Ah, que caneta, hein, velho. Tem que admitir. Passando. Passando. Nossa. Ah, velho. Por que a gente tá em cima do goleiro, mano? Não vou perder uma chance dessa, não, cara. Ah, ai, ai, não, não. Que nos R2 agora? Pô, não tava contando o cara a passar, não, velho. Olha só que par... Que isso. Aproveita, gente. Vocês têm habilidade, não aproveita, cara. Mas o que é isso, hein? Tá vendo, velho? A gente não tinha se perdido, velho. Não sei se é culpa do técnico dos jogadores que só fazem aquilo que ele manda. Parece que eles têm um ponto eletrônico na orelha. É o mesmo jogo sempre. A sorte que ainda... Ei. O que o Mauro Best tá falando? É isso mesmo. Tá certo, cara. É o que eu não gosto dele, hein. Não foi, tá falando só a verdade agora, cara. O mesmo jogo sempre. Ei, cara. É só pegar, mano. Difficuldade nenhuma. Eu errei monta de passos por causa dos caras. Não foi um erro meu, mas... Pô. Ah, cara. Deve ter feito a falta não, máquina. Só posso sair mesmo, né? Queria pegar mais um pouco. Paz. Nossa, mano. Não é louco que os caras perdem, gente. Não é louco que os caras me perdem. Gente, nem um golzinho, cara. A gente só fez um gol. Dois, três gols até agora nesse campeonato. Nem sei que rodada que a gente tá, mas pô. Três gols só, mano. Que fase. Ei, ei. Nossa, isso aqui a gente tem que tomar agora. Não. Ui, assó. Que isso, velho. Nossa, vai esse um golaço. Tá aí, terminou. Zero a zero mesmo. De sempre. Enquanto já que a setinha... Azul vai ficar assim, velho. Eu empatava, perdi. A máquina não faz nada e eu não vou conseguir fazer nada mesmo, porque... Essa habilidade é ouça, velho. Beleza, pelo menos a aceleração foi pra 75, né? Agilidade foi pra 76. Agressividade 84. É. Muita coisa não, mas... É o início, né, cara? Já é uma... Um começo bom. Aê, graças a Deus, mano. Setinha amarela. E logo contra o meu Shao K, hein? Shao Kão. Shao Kão da massa. Ah, só temos uma vitória aqui. Dois a zero. Uma derrota que a gente teve aqui. A gente fez um gol ainda. Cadê? Nem lembro quando é que foi, velho. Cadê? Ah, foi aqui. Contra o Frankfurt. Isso é louco. Ainda bem, cara. Setinha amarela. Acho que agora vai dar pra fazer alguma coisa. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É muito bonito, cara. Vamos lá, então. Jogo contra o Shao K 04. Agora fora de casa. E... Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa agora, né, cara? Setinha amarela. E... A gente vai poder jogar... Usar um pouquinho da habilidade no máximo agora. Pelo menos é de equilíbrio. Vai ser difícil de passar do Batstuber, mas eu vou evitar o máximo de contato possível. Porque aquela habilidade de desmarcar, se é pra isso mesmo. Pra tu não ter contato com o jogador. Adversário. Mas agora eu vou tentar fazer um golzinho sim, cara. Nem que eu tenha que pedir a bola até... Fim do mundo. Mas eu vou pedir... Mas eu vou ter que fazer esse gol, mano. Tem que fazer. Aproveitar a chance. Partiu. Tão os caras de azul aqui. O que? Senão... Bora. Chaco 04, hein. Mas já roubei a bola aqui. Pera aí, cara. Pô, tá de brincadeira essa tela do notebook, mano. Faz. Aê, mano. Pô. Finalmente, velho. Primeiro gol. Falei que ia sair agora. Cara, esse satélite do notebook me tirou lá. Sério, é isso, velho. Agora, se eu acerti com a pega a bola, você me trava, velho. Porra, eu perdi esse gol, cara, disso daí. Ah, eu falei que ia evitar o contato com o Batstuber, velho. Uh, aí. Finalmente, velho. Se eu tinha amarelo, outra coisa. Primeiro gol. Um. Ah, zero. Boa. Nossa. Viaja não, gente. Pô, honra meu gol aí, cara. Pelo amor de Deus. Eu sei que ele já tá valendo muito por ser o primeiro, mas, pô, o Vondi tá... Uma vitória, pelo menos, cara. Eu sei que vai ser difícil, mas... Nem possível não, mano. Pega. Isso. Garoto. Peguei. Ah, droga. Vai com Furioso. Segura, boa. Não, os Daston, Daston. Isso. Ah, lembrei o Daston. Calma. Calma, gente. Não, o que é isso, cara? Agora dá um carrinho no vácuo. Uh, isso. Goretzka, mano. Um de fazer gol cedo é isso, cara. Marquei na tela demais. Tenta fazer gol a todo custo. Aí. Eu quero dar um carrinho no vácuo. Já era. Tomamo. Tá aí. Puts, cara. Um a um. Boa. Que isso, cara. Eu tô subindo ali. O cara dá um passo pra frente, velho. Ele tá pedindo pra tomar outro, né? Primeiro tempo. 100%. Ei. Que passe, velho. Oi, 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 oi. Boa. Boa, filho. Ah, não. O cara ia pegar. Passei. Ah, meu Deus. Não faz isso, não. Cara, dá pra tocar rabo se vocês não tocam, velho. Agora se for fazer isso. Colabora, gente. Colabora. Filii colaboração aqui, mano. Boa, que passe, hein. Aproveito. Boa, boa. Tá bom, tá bom. Um belo passe ainda agora. Boa. Ah, eu pedi se deixando passar a bola, velho. Caraca. É, capricha aí. Agora que ela tá tão certo, mano. Agora que ela tá tão certo, mano. Pô, ó. Ah, gente. Calma. Vamos ter calma. Ó. Ó. Ah, gente. Não. Assim não. Ah, tomamos. É sério isso? Boa, azada. Tem que fazer uma milagre do que isso daí. Nossa, que passe. Nossa, mas não foi gol, cara. Por que não foi gol? É sério isso aí. Toda hora. Toda hora. É sério mesmo. Vai. Bate. Vai. É. Oh. Caramba. Isso aí, velho. Frammer. Momentou. Não, ele não. Isso aí, velho. Isso aí, cara. Tá vendo? Nossa, toquei ali. O cara bateu. Pô. Nossa, foi só. Pouquinho de sorte ali, mas valeu a pena, hein, cara. Essa jogada aí. Boa. Tá lá, mano. 2x1, gol do Kramer. Bom jogão até agora, hein. Pega, gente. Deu mole. Mas tá bom, tá bom. Impedimento. Mano, não errem mais, hein, cara. Talvez eu saia agora. Não, não saia ainda. Tô em campo. Mas não errem mais. Mas que a joga não falha mais. Boa. Tocou. Rápido, rápido. Rápido, filhote. Rápido. Boa. Nossa, o cara nem... Ficou perdido. Passei aqui em cima. Boa. Boa. Isso. Que isso, cara. O jogo pra trás. Boa. Ali na frente. Boa, voltou. Vai. Uh. Boa. Que grible. Dentro da cozinha. Sem querer ali na cagada. Não rola. Boa. Agora eu saio. Tem jeito, né. Vai ter que sair bem aplaudido aí. Tô na nossa torcida, né. Mas não dá pra ouvir muito, não. Porque a vaia dos invejosos tá cobrindo, né. Felizmente. Mas acho que já ganhamos, já, cara. Tá crescendo, já. Finalmente, nossa primeira vitória, cara. Que isso, hein. Finalmente. E o meu primeiro gol. Ainda bem. Tá lá, mano. 2x1. Grande jogo. Boa atuação nossa. Eu tirei. 8, mano. Isso mesmo que eu tô vendo. 8. Não é, mano. 8. Peguei muito mesmo. Mereci isso aí. Um passe. Um passe de 11. E é isso. O Kramer também jogou bem pra caraca. Tava lá na hora certa. Ele é volante ainda, hein. No campo, sei lá. Minha galera, vamo lá então agora jogo contra o Mainz. Ou Mainz, sei lá como que fala. E jogo em casa agora. 13ª rodada. Subimos ali pra 14ª. Não foi grande coisa assim, né. Mas pelo menos subimos, cara. Subimos. A Europa League tá... 4? Não. Tá... É. 6 pontos, mano. Então vai ser difícil um pouco de chegar lá. Mas eu creio que não seja impossível. Bom, o Bayern tá em primeiro. Doris Aborto em segundo. Bem normal isso, né. Leipzig e oitavo. Isso não tá normal. Mas por enquanto ali na bela parte de cima tá tudo normal, mano. De G4 ali. E sim, bora, mano. Setinha verde. Ainda é boa, mas não quero que caia pra setinha azul, né. Ou roxa, porque é pior que tem. Deixa eu ver se foi. É, foi 8 mesmo. Que aqui também embaçado pra mim. Eu não consigo enxergar a letrinha pequena, né. Então, só pra confirmar mesmo que foi 8 ali que eu tirei no jogo anterior. Bora lá então, jogo contra o Mainz. 0-5. Titular. Setinha verde. E só vamos, filho. Mesmo agora, bora lá então, jogo contra o Mainz. 0-5. E partiu, mano. Estamos vindo de vitória. Espero que o time jogue bem. Fiquem na retranca, né, com o jogo anterior. Bora lá. O Vitor Fischer. Burro, goleiro. Nem muito bom assim, mas... Tá bom, pelo menos defendeu. Ah, para, velho. Que isso. Os caras tão demais, hein. Carinha GD. O time todo na área, olha isso, velho. Que isso, pô. A bola tava na nossa cabeça. O cara não conseguiu fazer, cara. Pô, é complicado, hein. Tomando um gol pro mole das águas, velho. Aí. É só pra lá que venceu, cara. Venceu o goleiro e o zagueiro, hein. Que bizarro. Boa, que passe, hein, cara. Nossa, cara tirou com a mão, velho. Filho da mãe mesmo, hein. Aí. Filho da mãe, desgraçado, cara. Chuta. Boa, caramba. Vendo bem. Boa. Boa. Aqui mesmo. Ah, cara. Fiquei impressionado no meu personagem ter chutado bem já, entre dois caras, hein. Tá bom, tá bom. É um bom chute. Olha só. A beleza vai acabar o primeiro tempo. Não jogamos muito bem esse primeiro tempo, se quiser melhorar, cara. Tem poucas chances. Vambora, segundo tempo. Jogar mais simples, mais objetivo, com mais velocidade, não necessariamente com mais pressa. Dá pra mudar. Cobrança feita lá pra toquinha da garrafa. Que isso, mano, porra. Ah, sério, cara. Apertei quadrado pra... Pra marcar, se eu soubesse a bola aqui pra mim. Circuncidência não acontece na hora certa, né. Boa. Só vai, filho. Queira na velocidade, desce. Ah, bom chute, velho. Consegui fazer a cura pra fora ainda. Bom chute. Boa. Ele joga muito mais que isso. Isso aí, entrou do Rafael. Não joguei muito bem mesmo, não. Errei muito fácil. Boa, velho. Ele fez isso antes, desgraça. Boa, velho. Boa, velho. Finalmente, o time encontro, então, que coloca o fiozal no placar. Tem que botar o crédito aí nas letrinhas pra quem fez o gol e pra quem passou a bola e o gol. E gola, e joga. Tá aí, mano. Finalzinho, se eu ia empatar. Boa, mano. Um a um. Pelo menos, a derrota a gente vai ter, né. Já é bom pra guardar pro próximo jogo, que a gente não jogar mal. Pô, mas a gente podia precisar tomar aquele gol. Não precisava mesmo. Ainda fui o melhor jogador, mano. Não sei como. Quando eu apareci, eu não sei. Tá aí. O game também é a primeira estrelinha de melhor jogador da partida. Bê se derrota. Ah, mano. Poxa. Tinha roxa. Por quê, cara? Fui... Pô, tirei nota boa. Cheguei bem. Mas vamos lá, jogo contra o Bayern Leverkusen, última partida do vídeo. Queimando o céu. Pra que fazer isso comigo, cara? Tá vendo tão bem. Não dá nem vontade de jogar, cara, com a setinha roxa, na moral. Não dá mais uma partida jogada fora. Não dá pra ficar tocando a bola? Não dá pra ficar com essa habilidade ainda. Com a habilidade boa, com a setinha roxa, tu já só consegue tocar a bola. Com a habilidade ruim, então. Acho que eu não vou conseguir nem tocar. Bora lá, então. Fazer o quê, né? Tinha roxa, filho. Opa, se valentasse. Criança aqui no meio. Ó, aqui de limão. Bateu pro gol. Não. Se eu faço, o outro setinha roxa com essa habilidade, hein, filho. Tô bem doida agora. Não. Boa, velho. Boa, galera. Caraca, mano. Que passo. Tirou. Olha só, quase falhou contra, mas tava na mão do goleiro. Não precisa ter feito isso, cara. Eu sinto uma louca nesse lance aí. Ah. Boa. Passei. Passei, garoto. Que membro do meio campo, hein. Opa, aqui dá-se adiantado a monstra, velho. Não é o desfeito isso. Tá certo que eu adiantei muito, mas dá pra ser tanto assim também. Passei de novo. Boa. Agora vai, hein. Não, não. O cara tava vindo já. Tô gostando que está empatado. Ah. Hum. Esse jogo não acaba agora, é passar de primeira pro maluco, velho. Está aí. Pelo tempo, é que a gente tá jogando mal, não, velho. Setinha roxa. Não roubou a senhora, mas... É que a gente tá jogando mal com essa setinha roxa, não. Partiu. Segundo tempo. Vai, filhote. Tocou. Boa. Caraca, maluco. Muito forte. Porque eu nunca tô 100% livre, cara. Se não... Vai. Boa. Cruzei, hein. Ui, assim, cubra o goleiro. Maluco, ele já ia pegar ali atrás. Olha o Belarabe. Esse cara é chato. Boa, goleiro. Sem medo. Olha, tô aqui. Falta, isso. Claro que foi falta, pô. Perca a bola, senti gobeira toda hora, não. Essa aí, mãe. Deixei uma faltinha pra você bater aí. Pra ver se é chance. Vai lá, rapaz. Golzinho, rapaz. Onde ele ficou bom. Mas é que a gente não focaram só em jogador... Muito famoso, né? Focaram em jogador mediano também. Vai, a gente cruzou... Alguém! Vai, o gol contra. Cruzou, alguém chega. Vamo lá, gente. Vamo lá, gente. Vamo lá, gente. Vixe um golzinho. O Belarabe. Tá louco, mano. Oh, tá bom, tá bom. Jogando bem, mas setinha roxa me matou. Acho que poderia ter feito mais. Se eu tivesse aquela... Setinha... Verde, né? Pelo menos. Mas tá aí, cara. Jogando bem hoje. Já consegui fazer o primeiro gol. Já tô feliz demais. Primeiro gol já saiu, mano. E é isso, ó. Strandsill foi o melhor jogador da partida. Acho que esse cara aqui que é meu mentor. Esse Strandsill aí. E é isso, ó. Ouro soldado último ganhou de 3x0 do Hamburgo. Bay de Munique meteu 4x0 no Frankfurt. Tô até com medo de jogar com esse cara, mano. Tô até com medo. A gente tá aí já, ó. O volume de passe curto, passe longo. A força do chute, isso é bom, cara. Cabeceio e impulsão. Isso aí. Eu percebi, cara, que na impulsão e cabeceio eu ganho muita jogada. Muita dividida ali com adversário, né? Com muitos adversários. Isso é bom. Bom, galera, então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like favorito, que é muito importante. A avaliação de vocês, cara. E também não se esqueça de entrar no grupo do Facebook, mano. Que é muito importante a participação de vocês. Entra lá que tá muito massa. É o primeiro link na descrição. E não se esqueça... Não se esqueça? É, mano. É, não se esqueça. É, só isso mesmo que eu ia falar, né? Ah, tá. Divulgar o canal dos caras aí também. Do Luiz Augusto e do Dudu Silva, tá? Vou deixar na descrição pra você lembrar, mano. Se eu esquecer, por favor, cara, deixem... Deixem nos comentários pra eu... Tá botando na descrição pra vocês, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou. E até a próxima. Muito obrigado por assistir até agora. Até nós. Fui. 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 Tchau.